E salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem falar com vocês é o Lander, e sejam todos muito bem-vindos ao canal do Lander Man XZ. Estamos fazendo aqui uma série incrível aqui no canal de The Last of Us, parte 2. Aqui eu já desenvolvei vários zumbis aqui com arco e flecha, com 12 na cara, e é isso aí, essa daqui é a vigésima terceira, acho que a vigésima quarta aqui da continuação de The Last of Us. Convido a vocês todos a ir lá na playlist e acessar todos os vídeos lá na sequência, isso aqui tá incrível cara, parece até mesmo um filme. Deixa seu like, se inscreve e compartilha nossos conteúdos. Essa aqui só é uma introdução que eu tô fazendo pra vocês, eu não vou tá falando durante a gameplay, tá? Essa gameplay vai rolar meia hora e é só o áudio original do jogo sem eu narrar por trás. Firmeza? Tamo junto, bora jogar! Tchau! 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 Amém. 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 Oh, ele vem! Ele deve tá lá nos fundos. Ele deve tá lá nos fundos. Olha a peça! Oi! Será? Obrigado. 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 Juro por Deus que se você reclamar desse vírus... Tá bom. Tá bom, a mochila tá aqui. Isso é sangue? Oi, Owen. Oi, Owen. Owen! Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. E a moça. Amém. Amém. Amém.